Música Comandante interino do Corpo de Bombeiros de Campinas se reúne com o presidente da Câmara. A reunião discutiu a renovação do convênio entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Campinas. A corporação busca junto ao Legislativo um apoio através de um decreto autorizativo para a formalização do convênio. Desde a década de 60, os bombeiros deixaram de ser municipais e passaram a ser tutelados pelo Estado. O convênio é uma forma de contrapartida do município para a garantia de serviços básicos. Essa verba é utilizada para manutenção e aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros da cidade de Campinas. A aquisição destes equipamentos garante a atuação em casos de incêndios, salvamentos, resgates e também na parte educativa e social, além de garantir os trabalhos de fiscalização preventiva em residências, no comércio e na indústria. Atualmente, o convênio tem validade de 5 anos, com a renovação passaria a ser de 10 anos. O presidente da Câmara, o vereador Campos Filho, falou sobre o encontro. Na verdade, a participação do Legislativo também é importante porque mostra a sinergia entre as instituições. Instituição Corpo de Bombeiros, Poder Legislativo e Poder Executivo. Na verdade, a gente faz um trabalho, cada um no seu setor, na sua maneira de ser, de agir, mas tendo um relacionamento harmônico e com essa instituição que tem o primeiro lugar na preferência do brasileiro, que é o Corpo de Bombeiros.